Eu mostro também, além da ligação entre as pedaladas e os decretos, a ligação das pedaladas, os decretos e o petrolão. Porque eles precisaram maquiar para poder tirar dinheiro via BNDES, para jogar na Petrobras, para poder fazer a sangria. E um outro ponto que eu acho que é importante de ser questionado, a defesa tem falado muito do sistema, do Ministério do Planejamento, ou seja, que tudo é informatizado, tudo é estabelecido por termos de parâmetros. E hoje, houve várias prisões envolvendo a empresa que cuidava do sistema do Ministério do Planejamento. Inclusive, o ministro do Planejamento, na época, em 2009, foi preso. Eu queria saber, a empresa que cuida desse sistema, por acaso, é a Consiste? Sem fazer nenhum juízo de valor, mas ela que está envolvida no escândalo que eclodiu hoje. A empresa que cuida desse sistema é a empresa Consiste? A advogada, pedindo desculpas à Vossa Excelência, mas não dá, Sra. Presidente. A advogada faz um discurso aqui como se fosse parlamentar. Ela tenta rebater aquilo que nós estamos falando. Eu acho que eu sou a pessoa mais nascida dessa comissão. Eu não aguento mais. Acho que essa senhora, ela não está aqui para fazer discurso político, não. Ela está aqui para sustentar uma denúncia que ela fez. Então, quer dizer que eu repilo esse discurso político que ela vem fazendo desde o início. Eu aqui estou como advogada. E por isso eu não fugi um milímetro sequer do objeto do processo. As considerações eventuais, valorativas que faço, do ponto de vista político, dizem respeito ao objeto do processo na forma do consagrado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta comissão. Eu gostaria de destacar que, muito embora, é claro, todas as pessoas gostem de ser agradáveis e de serem queridas, o meu papel aqui não é ser agradável e nem ser querida. O meu papel aqui é de brigar pelos esclarecimentos que o povo brasileiro merece receber. Agora, eu não posso ficar aqui fazendo um papel de vaso, porque, veja bem, o defensor escreveu lá na resposta da acusação, doutor Eduardo, não estou mentindo. O senhor escreveu que o senhor queria os áudios, porque estava provando que aquilo era golpe, que tinha ministro do governo caindo e que isso provava que era golpe. Isso não é político? Desculpa, doutor, eu não consigo entender qual é a sua concepção de político e qual é a sua concepção de jurídico. Porque quando é pedido de prisão com relação a um determinado partido, aí é jurídico. Agora, quando é prisão efetiva, de um cabeção do PT, aí é político. Então, eu não consigo compreender. Eu estou expressando aqui a minha dificuldade de compreender. Com relação às pedaladas no BNDES, que é esse documento importantíssimo, o DOC 81, isso aqui está descrito na denúncia com todas as letras relativamente a 2014 e a 2015. Tribunal de Contas da União já confirmou as pedaladas bilionárias do BNDES em 2015. Então, eu não estou fugindo em nada da denúncia. O problema é que a defesa não tem como explicar isso. E não tem como explicar mais. Por que a Petrobras recebeu 400 milhões de um plano que, teoricamente, era para ajudar médio e pequeno empresário. Então, desviar o dinheiro do imposto pago pelo povo brasileiro, por meio do PSI, para irrigar a Petrobras, para poder fazer a sangria do outro lado. Agora, eu tenho obrigação de dizer isso, porque senão eu estou enganando as pessoas que confiaram em mim.